Adeus terra de Páscoa Arrasada sejas tu Arrasada sejas tu Só de flores de amendoeiras Só de flores de amendoeiras Não te quero mal nenhum Não te quero mal nenhum Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Mas um só é pouco Dois é conta certa Mas ora dá mais outro Ora aperta, aperta Um abracinho bem apertado Mas um só é pouco Dois é conta certa E ora dá mais outro Ora aperta, aperta Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Adeus terra de Páscoa Adeus terra de Páscoa Adeus terra de Páscoa Temas de Vinho e Páscoa Aqui deixo a minha alma Aqui deixo a minha alma E também o meu coração E também o meu coração E também o meu coração Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Um abracinho bem apertado Matar desejos não é pecado Adeus terra de Páscoa 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 Não te quero Mãe, meu amor Eu não nasci poeta Eu não nasci poeta Foi a vida A vida é que me deu O encanto e o desencanto com que fabriquei Rimas E não rimas do meu sonho ateu Envolto em fantasias Sem regras Praxe O leis A luta que o travo Não tem qualquer bandeira Nem siglas Nem crachás Nem gritos de condor Eu tenho apenas a terra E o mar como fronteira E no peito Ai, no peito Trago escrita uma palavra Só essa palavra Amor 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 Nasce em dias Morre em dias E as minhas marés vazias Chegam à praia sem mim Levanta-se a tempestade No mar da minha ansiedade E os dias Passam assim Nascem luas Morrem luas E as paredes seminuas Do meu quarto Do meu fim Escorro em saudade E pranto Quando me deito E levanto E as noites Passam assim Passam assim Tive um rio Tive um rio Onde passavam navios Sulcando mares além De velas bem enfunadas De cores africanizadas Do cheiro Da minha mãe Tive um rio Tive um rio Onde nunca Ele a ninguém Água da fonte Cantando Que bonito O teu cantar Vais correndo Vais andando Na esperança De ver o mar Água da fonte Cantando Que bonito O teu cantar Também eu Também eu Queria ir Onde tu queres chegar Mas cada um Tem seu destino Cada um tem Seu penar Água da fonte Cantando Água da fonte Cantando Que bonito O teu cantar Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Hum 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 E perguntarão Afinal Quem somos nós Os mestiços Das ilhas De São Tomé O mar Chama por nós Somos ilhéus Trazemos Nas mãos Sal e espuma Cantamos Nas canoas Dançamos Na bruma Somos a mestiçagem Somos a mestiçagem De um Deus Que quis mostrar O universo A nossa Cor Tisnada Vamos resistindo À voragem Do tempo Aos apelos Do nada E nós Lá na ilha do cacau Continuaremos A plantar Café Cacau E a comer Por gosto Fruta Da pão Filhos Do sol E do mato Arrancados Um dia A dor Da escravidão É que sabem Na minha terra Na minha Na minha terra Não Na nossa terra Há um rio Que nunca Vai ter o mar Trago eu Dentro do peito Trago eu Dentro do peito E o meu corpo É o seu leito Onde ele se pode Espraiar 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 Ternura que arrasa Minha alma magoada Minha mãe Dormindo Na esteira Sorrindo Despreocupada Ternura que arrasa Minha alma magoada Minha mãe cantando Na esteira Dançando Despreocupada Maria 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 Dança aqui Quem não conhece a África Quem não conhece a África Não sabe o que é o verso primitivo da memória Sinfonia Sinfonia de raízes e contrastes Algemas que partiram para além do oceano eterno E temeroso África existe Existe sim Este som É África África é mulher de riquezas infinitas Que undunam nos seus seios cor de canela É mulher de ouros Diamantes Marfins Frutos exóticos Especiarias E nem Salomão Com toda a sua corte Conseguiu riqueza igual à sua Quem não conhece a África Não tem mais do que o vazio no seu peito A África preenche toda a vida Toda a vida Mesmo que ela se viva eternamente Maria, 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 dança querida Maria, 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 dança querida Mas como disse o Jorge Eu vim com dois anos e meio E só regressei com 37 E nunca mais voltei Tenho saudades também daqui E é isso que eu vos trago Estes cruzamentos Tenho saudades Do sítio onde passei a minha mocidade Em Mangualde Terras do frio E da neve E de rochas Tal como aqui Mas tenho saudades Tenho saudades da chuva Do meu Largo da Carvalha Uma chuva cinzenta e mole Que abria grandes riachos No meu peito de ansiedade Tenho saudades do vento Do vento agreste Vindo dos lados da estrela Ai, aquela serra Aquela serra ali de fronte Do meu peito A sufocar os meus ais E a impedi-los de passarem Para além do horizonte Onde estavam as conchinhas E os corais Com que eu tinha brincado Nas minhas praias Do outro mar E esse vento Esse vento Do meu Largo da Carvalha Agitava os plátanos E as tilhas Fazendo logo cair As folhas amarrecidas Que iriam adaptar O meu quintal de ternuras Tenho saudades Tenho saudades dos vizinhos Do meu Largo da Carvalha Gente pura Gente boa Gente amiga Gente que me dizia Menina, toma cuidado com os outros Porque tu és diferente E às vezes Eles não gostam dos diferentes Tenho saudades Da casa Uma casa pequenina Construída em linha reta Sem número Nem telefone E onde em noites Do vento soa Um velho candeeiro De petróleo Se apagava Ainda no outro dia Eu lá voltei Rever a minha casa Da infância Entrei pela porta velha Que se deu ao meu bater E lá eu quis reviver Toda a distância Do tempo Saí Saí Perguntei Às andorinhas Dos beirais Se tornava a viver lá E elas responderam Nunca mais Nunca mais Nunca mais Tenho saudades Da escola E nunca poderei esquecer Que foi aqui Deste lado do mar Que pela primeira vez Peguei no lápis Para escrever meu nome Foi aqui Meu nome Duas cidades apenas O lindo e veja Cada uma Do seu lado do oceano Ai Minha escola Sem janelas Onde eu via O mundo inteiro No roteiro de Alemã Águarela Indefinida Na tela De qualquer vida Convidas Por decifrar Carteiras Prenhas De sonho No quadro Escuro e madonho Convidas Por encontrar Mas onde a imaginação Andava de mão em mão Sem saber Em quem pousar E eu sentava Ali dentro Voando com o pensamento Para o outro lado do mar Quem mostrava Esse caminho longe Esse caminho Passando Quem mostrava Esse caminho Longe Quem mostrava Esse caminho Longe Esse caminho Passando Soda, 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 digna terra saniclao Soda, 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 digna terra saniclao Sitas, crebe, dascreve, sitas, que sé, tas, que sé Ante dia que vou voltar Si, tas, creve, dascreve, sitas, que sé, tas, que sé Ante dia que vou voltar Minha escola tão garrida, da menina e se tão querida Que lá ficou assombrada Entre as tílias e os humeiros e as sombras dos candeeiros e barulhinhos do nada Minha escola, minha irmã, meu teto de ter e avã, mais de uma outra morada Feita de prego e madeira, à sombra de uma palmeira e frutapão na entrada E eu sentada ali dentro, voando com o pensamento Para o outro lado da estrada Nestes cruzamentos, para o outro lado da estrada Mas até dos velhos do meu Largo da Carvalha eu tenho saudades Tenho saudades dos velhos do meu Largo da Carvalha Que me contavam histórias, histórias lindas E era uma vez Essas histórias começavam tão diferentes daquelas que eu trazia do outro lado do mar E era uma vez, e era uma vez, uma princesa chamada Guimar, que tinha uma rosa vermelha guardada no peito À espera do seu príncipe Pedro Que nunca voltou E um dia, antes de partir, o príncipe Pedro Ofereceu-lhe um porquinho espinho E disse-lhe Guimar, minha princesa Enquanto eu não volto Passeia todas as noites nos jardins do teu palácio com o porquinho espinho Que eu vou voltar Mas como não voltou Contavam os velhos do meu Largo da Carvalha Que ainda hoje, em noites de lua cheia Se ouve a princesa Guimar A cantar A cantar Anda porquinho espinho Não te esqueças de andar Não faças como o Pedro que esqueceu a Guimar Anda porquinho espinho Não te esqueças de andar Não faças como o Pedro que esqueceu a Guimar Era tão bonito que todos cantassem Esta história de Ana de Castro Osório Nascida em Nagualdo Onde eu vivi Anda porquinho espinho Não te esqueças de andar Não faças como o Pedro que esqueceu a Guimar Anda porquinho espinho Não te esqueças de andar Não faças como o Pedro Que esqueceu a Guimar Tenho saudades Das noites Do meu Largo da Carvalha Noites passadas à míngua De um abraço amigo e forte Noites de amargo e de fé Noites em que só o papel Construí ao meu destino Mas que eram as minhas noites E sem elas não teria existido A minha história Mas também tenho saudades Das festas do meu Largo da Carvalha Essas festas da Vera é alta E vinham primos e primas Lá dessa Lisboa antiga Os meus primos Eles De calça à boca de sino Chapéu desabado Cigarro ao canto da boca E as minhas primas Ai as minhas primas Franginha a Beatriz Costa Lábios bem pintadinhas Sainhas muito travadinhas E nós aqui na província Ainda de saias rodadas Mas éramos tão felizes Éramos felizes e não sabíamos E nas festas da Senhora do Castelo Era para isso que eles vinham Para as festas da Senhora do Castelo As grandes festas da Beira Juntávamos-nos todos com os vizinhos E lá subíamos as trezentas e sessenta E cinco escadinhas até ao alto da Irmida E cantávamos Cantávamos com os romeiros E com os músicos do campo Os músicos populares E a Senhora do Castelo É alta Custa a trepar Cantem comigo E a Senhora do Castelo E a Senhora do Castelo Custa a trepar Ó violaio Já morreu Adelaidinha Já morreu Adelaidinha Já não há quem saiba amar Ó violaio Tão fracos Tão fracos Já morreu Adelaidinha Já não há quem saiba amar E a Senhora do Castelo Tem uma fita amarela E a Senhora do Castelo Tem uma fita amarela Ó violaio Que lhe trouxeram soldados Que lhe trouxeram soldados Quando vieram da guerra Ó violaio Tá melhor Eram soldados Quando vieram da guerra E a Senhora do Castelo É alta Custa a subir E a Senhora do Castelo É alta Custa a subir Ó violaio Ó casada ou solteira Ó casada ou solteira Para o ano é de lá ir Ó violaio Ó casada ou solteira Ó casada ou solteira Para o ano é de lá ir Ó casada ou solteira VEU Ó casada ou solteira Outra VEU Hum, hum, hum